Olá pessoas lindas e maravilhosas aqui do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Kenia Zaire e no vídeo de hoje eu vim estar vlogando para você o meu dia. Então se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho das notificações. Se você é novo por aqui, corra lá no meu Instagram, arroba Kenia Zaire e já me siga por lá. Vamos parar de enrolação e bora logo para esse vídeo. Então galera, deixa eu falar com vocês. Hoje são, deixa eu conferir aqui, hoje são 7, 8. Ai meu Deus, tô ficando bem. Hoje são 8 do 2, tá? Agora são 8 e meia e eu acabei de mandar as crianças para a escola, tudo certinho, graças a Deus. E aí gente, a moça lá do office dos apartamentos disse que eu poderia me mudar hoje. Será que hoje dá certo? Tomara, em nome de Jesus. E aí eu vou estar mostrando tudinho para vocês. Eu tenho que ir lá buscar minha chave, mas como eu havia dito para vocês, eu só iria pegar a chave se tivesse pronto para a gente mudar, porque não compensava eu pegar a chave, pagar o aluguel, sendo que não teria como eu ficar lá, né gente? Então a gente ainda não passou o talão também para o meu nome, né? A conta de luz. Eu vou fazer isso tudo hoje. Se Deus abençoar que der certo, que realmente a gente puder mudar, aí eu já vou estar resolvendo as coisas da luz e vou estar resolvendo também o pagamento do aluguel. É, tô aqui ó, cestinho de roupa, tô lavando roupa, né? Porque se Deus abençoar, eu creio que vai dar certo hoje. Eu não quero me mudar levando roupa suja, é muito ruim isso. Então eu vou lavar a roupa tudo de novo, a roupa da semana. Vou lavar o edredom novamente, porque o Estevam deixou cair leite, gente. Vocês, nossa, tava limpinho, mas enfim, né? Aí eu vou lavar. É... O que mais queria falar com vocês? Ah, hoje também é nove e meia, se Deus quiser. Eu estou indo lá ver o negócio do Wiki, né? Que é um benefício aqui nos Estados Unidos para as crianças de zero a cinco anos e também para mulheres grávidas. Então eu estou indo lá olhar, se Deus abençoar também eu vou conseguir esse benefício, porque vai me ajudar demais, gente. Demais, demais mesmo, porque qualquer tantinho que a gente economiza, né? Já é uma ajuda pra gente quando tem filho, melhor ainda, porque esse benefício a gente vai poder comprar leite, verduras, cereais para as crianças. Eu não sei exatamente como funciona, gente, mas eu acho que pra comprar tem uma quantidade determinada para cada coisa que você pode pegar. Tipo, dois leites, três leites, eu não sei ainda, mas quando der certo em questão de eu já estar com o cartão e já puder fazer as compras, eu vou estar levando vocês pra vocês verem como funciona essa questão do Wiki também. Vou continuar organizando, vou lá no Wiki e aí quando eu voltar, tendo dado certo, eu aviso tudo certinho pra vocês, tá bom? Aí eu tô aqui lavando a vasilha, ela bota de sempre, minha roupa tá terminando de bater, depois eu vou colocar elas pra secar. Eu tirei essa peça de costela, gente, olha o tamanhozão dessa peça. 11,28, 11 dólares e 28 cento. Você tem noção? O tamanhozão tá até meia dobrada aqui. Essa parte aqui, ó, tem menos osso, aí eu vou deixar pra fazer, vou dividir ela em duas partes, né? Vou fazer essa parte aqui assada e essa parte que tá dobrada pra cima, vou deixar pra fazer frito depois. E é isso, galera. Correria, né? Na labuta de sempre, como vocês sabem, graças a Deus, tá bem bagunçada aqui. Vou organizar o máximo que eu conseguir, gente, porque como eu disse pra vocês, a gente vai se mudar, se Deus quiser hoje. Eu não quero deixar aqui desorganizado, mas eu também tenho que sair, então vou deixar a cozinha ajeitada, né? E vou fazer um arroz, deixar pronto, porque meu primo vem almoçar, então se ele chegar aí, pelo menos tem um arroz pronto pra ele poder comer. Galera, eu fui lá no Wiki, não consegui filmar pra vocês, mas aí a gente passou no mercadinho. Esse mercado aí, todas as coisas já são do Wiki, do programa Wiki. Então aí eu não tenho dificuldade pra comprar, eles tiram pra mim o que eu posso pegar no dia e eu achei bem bacana, pois tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo. E sabendo que a gente não vai pagar nada, é melhor ainda, né? O que vocês acharam desse negócio? Olha que gracinha esse mercadinho, gente. Eu tô muito grata, tô muito feliz, né? Porque vai me ajudar demais, demais mesmo. Na hora que eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente pôde pegar lá, tá bom? Gente, graças a Deus, o Wiki deu certo. Nossa, Deus é muito bom. A gente acabou de chegar, né? Olha a melancia do Estevam, gente. A gente acabou de chegar na rua. Eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente conseguiu comprar com o Wiki e vou explicar pra vocês como funciona, tá bom? Mas eu tô muito grata, tô muito feliz porque vai ajudar bastante. Ainda mais se a gente conseguir se mudar hoje. Eu ainda não consegui lá nos apartamentos, né? Como eu disse, a gente acabou de chegar. Mas assim que eu for lá, né? Eu vou atualizar vocês aqui se a gente se muda hoje ou não. Mas de qualquer forma, a gente já comprou bastante coisa e eu vou mostrar pra vocês agora. Olha o tanto de sacola, olha. Deus, é muito bom. Agora eu vou tirar tudo aqui da sacola, colocar tudo em cima da mesa. E aí vocês veem tudo que eu comprei. Olha isso, gente. A gente poderia pegar três leites. E aí a gente pegou dois leites. Abóbora. Feijão. A gente tinha direito a um pacote. Uma liga que tem 250 gramas de feijão, mais ou menos. É ovos. Pepino. É cenoura. Feijinho. A gente podia escolher qualquer um dos queijos que tinha lá. Tinha mussarela e foi o que a gente escolheu, mussarela ralada. Mas tinha pedaço, tinha aquele queijo amarelo que eu esqueci, cheddar. Mas a gente gostou da mussarela. Escolhemos aqui maçã. Essa saladinha. Morango. Olha que morango mais lindo, gente. Tô boca aberta, olha. Tomate e orgurte. Tinha de vários sabores. A gente escolheu isso aqui de banana com morango. Não sei se é bom, mas... Cebola. Três alhos. Suco, né? Tinha de vários sabores. A gente escolheu isso. A moça disse que era o mais gostoso que tinha. Melancia. Melancia do Estevam, que ele tava muito querendo melancia. E cereais. Aí a gente tinha direito ainda de uma sacola, de duas sacolas de pães. Porém, como já tem pão aqui que a gente ganhou também algumas coisinhas, então a gente não pegou o pão. Então deixa eu explicar pra vocês. A gente chegou lá. E aí essa daqui é a lista das coisas que a gente tinha direito de pegar. 36 dólares de frutas. 24 dólares de frutas e vegetais. 36 dólares de cereal. 32. Eu não sei o que que é, gente. Mas enfim. Essa é a lista das coisas, né? Tem que traduzir pra saber direitinho o que é. A moça que estava comigo, ela tava traduzindo. E é isso. Então aí, ó. Esse monte de coisa a gente conseguiu comprar com o cartão do wiki. Vou explicar pra vocês basicamente, né? Como funciona esse wiki. Como eu disse pra vocês, o wiki é pra pessoas que estão grávidas, mulheres grávidas e crianças de 0 a 5 anos de idade. Americanas ou não, né? Igual no nosso caso, a gente não está regular no país. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer o wiki, gente. Então assim, esse benefício vai ajudar bastante, né? Como eu mostrei pra vocês, eles têm uma lista, né? Essa lista aqui, ó. Vem com a quantidade de produtos que você pode pegar. Igual tá aqui três leites. É um ovo. É uma caixa de ovo, né? É 24 dólares, né? 24 cash aqui em frutas e vegetais. Então assim, basicamente, a gente consegue pegar bastante coisa, igual vocês viram. Tudo tem o seu valor, né? Lá. E eu achei esse muito top, gente. Porque vai ajudar demais, né? E aí no caso, o Estevam vai ter dois anos de wiki, né? Que ele tá agora com três anos. Aí ele faz quatro, cinco. Então ele vai ter esse ano todinho ainda. E o ano que vem todinho ainda participando do wiki, né? E outra coisa que eu iria falar. Lá precisou basicamente do comprovante de endereço, comprovante de renda e o passaporte da gente, tá? Foi o que a gente levou pra poder fazer o wiki. E foi bem rapidinho, assim, entre aspas, né? Que a gente saiu daqui, era nove e meia. E a gente saiu de lá, já era onze e meia. Passamos nesse supermercado, igual vocês viram. E viemos embora. Então assim, não foi tão rápido. Mas você tirando tempo pra fazer só isso, dá super tempo, né? De resolver as coisas tudo. Também, gente, esse wiki, ele tem vários estados. Na verdade, eu acho que em todos os estados, em todo o Estados Unidos, não sei se é assim que fala. Mas em todo o país, isso, em todo o país, consegue fazer esse benefício. Creio eu que tem em todo o país. E como eu disse, pra participar, né? A pessoa tem que estar grávida, né? Tem que comprovar que ela esteja grávida. E tem que comprovar que criança tem até cinco anos, tá? Passou disso, não consegue mais. E é isso, gente. Foi muito simples. A menina que foi comigo me ajudou demais. E eu fiquei muito feliz pelo tanto de coisa que a gente pôde comprar, né? E é isso, galera. Deus é maravilhoso. A gente tem que saber, esperar e confiar no Senhor, né? Porque o tempo dele é bom, é perfeito. Ele prepara tudo da melhor forma possível, gente. Eu tô muito grata, muito feliz, tá bom? Então, meu povo, eu vou invadir o vídeo aqui rapidinho. Porque durante a edição eu percebi que eu esqueci de trazer a informação pra vocês. O benefício do wiki, né? Ele se renova todo mês, né? Vamos supor, você pode comprar as coisas durante todo mês de fevereiro. Mas aí, igual no meu caso, eu não peguei um leite. Aí, se eu não peguei esse leite até o final do mês, eu vou perder ele. Tipo assim, não é acumulativo, não vai acumular pro próximo mês. Todo mês vai renovar. Eu vou ter direito a três leites, dois pães e parará, parará. Eu esqueci de falar isso pra vocês, tá bom? E é isso. Continue o vídeo até o final. Agora eu vou ajeitar alguma coisa pra eu e o Estevam comer. Tem que terminar ali as roupas, né? Como eu disse pra vocês, eu estou lavando roupas. Eu espero que vocês tenham entendido a respeito do benefício wiki. Se vocês não entenderam, deixem aí nos comentários que eu vou estar me informando pra trazer essa informação melhor pra vocês, tá? Como eu não falo inglês, gente, então assim, a menina que tava com medo tava resolvendo tudo, sabe? Tinha muito formulário pra preencher, muito papel, sabe? Muitas perguntas. Então assim, eles fazem... É tipo uma consulta com o Estevam, né? Tem uma próxima vez que a gente volta lá. Tá agendado pra gente voltar em abril, tá bom? Então, aí a gente volta e também tem que passar pelo médico, pelo dentista. E aí a gente vai ter que fazer isso, tá? Com ele. Eles pegam o cartão pra ver se tem alguma vacina atrasada que precisa tomar. E igual tá mostrando que a próxima vacina do Estevam é quando ele tiver 4 anos. Mas aí eu vou passar com ele no médico. Eu olhei com a menina, a gente vai agendar um dia pra ir. Vou passar com ele no médico pra gente tá conseguindo ver se falta vacina pra ele, pra Estevam. Pra colocar os cartões tudo em dia, né? E a gente também depois vai tá indo olhar com relação a nossas vacinas da Covid, né? Eu tomei no Brasil. Graças a Deus a gente não tá tendo sintoma nenhum aqui. Que Deus nos livre, né? Que não aconteça. Mas a gente tem que se informar, porque a gente também vai precisar tomar aqui, com certeza. E no mais é isso, gente. Eu vou agilizar minhas roupas ali, vou fazer um almoço, né? Que eu falei com vocês que eu iria fazer o arroz, só que eu não tive tempo. E quando eu for arrumar as coisas lá no quarto, eu volto e mostro pra vocês. Como eu disse, a gente também vai ter que ir, né? Lá no apartamento. E é isso. Ô galera, voltei aqui, hein? Na rua, dando a caminhada, só que não. Graças a Deus parece que agora deu certo, gente. Eu tô indo ali no apartamento. Tô levando aqui o Moneora, né? Que é aquele cheque que eu já mostrei pra vocês. E tô indo fazer o pagamento do aluguel desse mês. O mês que vem, gente, que vai ser feita a contagem, né? Do tempo. E vai fazer o desconto, né? O mês que vem pra nós, do valor dos dias que a gente não entrou no apartamento. No caso, se a gente tivesse que entrar dia 1º, ia dar o mês certinho. Mas como não foi, a gente tem que entrar hoje, dia 8, né? Então ela vai fazer a contagem e ver quanto que a gente poderia pagar de aluguel. Ao invés da gente pagar esse mês, como o cheque já tá feito, né? No valor total do aluguel. O mês que vem a gente vai pagar com desconto. Graças a Deus. E outra coisa. Aí já passou também a luz pro meu nome. Graças a Deus. Eu já tô chegando aqui, ó. Já passou a luz pro meu nome, tá? E já pagou o valor de 153 dólares com a taxa, né? E é isso, galera. Na hora que eu tiver com a chave na mão, eu volto aqui e mostro pra vocês. E vou mostrar pra vocês como ficou o apartamento, tá bom? E é isso. E enfim, graças a Deus. Eis-me aqui com as chaves do meu apartamento. Glória a Deus, hein? Um monte de chaveirinho, né? Mas Deus é muito bom. Graças a Deus. Deu certo, né? Se fosse pra passar de hoje, eu já tava era desistindo. Vocês acreditam, gente? Vamos ir lá ver como está. Vem, amor. Ó, tá aberto lá. Eles devem estar fazendo a limpeza agora, né? É... Olha, ainda tem gelo aqui. Corre, Estevão. Ó. Ó, gente. Aqui é bem sossegado. Deixa o que Deus quiser, né? Tomara que dê tudo certo pra gente poder... Ficar bem aqui. Mas estão limpando. Vem, Estevão. Eles estão ainda mexendo, tá? Eles. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Vou colocar, ó. Estava bem instruído. Acertaram aqui também. Pintaram o quarto. Estou bem sujo aqui, né? Não sei se a gente vai ter que limpar. Como vai funcionar? Nossa, o banheiro aqui que tá precisando de um trato, cara. Não sei. Não sei se a gente vai ter que limpar. Aqui, fecharam com a tinta ainda molhada. Estou dando limpeza bem boa aqui. Nossa, tá muito bom. Não, não abre. Não, deixa o banheiro aqui. Vem. Não, deixa o banheiro aqui. Não, deixa o banheiro aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, galera, como vocês puderam ver, né, o apartamento ainda tá sujo, eles estavam mexendo lá, eu conversei com o moço, né, parei de gravar e conversei com ele. Aí eu perguntei se era eu que fazia a limpeza, se era ele, ele disse que é ele que vai fazer a limpeza, eu falei com ele, ok. É porque eu vou me mudar hoje, ele disse ok, e aí ele tá indo fazer a limpeza agora, eu vou ir lá pra casa do meu primo pra me ajeitar as coisas que eu tenho que organizar. Sai daí, Estevam, que eu tenho que organizar e aí vocês vão acompanhando, gente. Em nome de Jesus, se eu conseguir trazer as minhas coisas pra cá hoje, aí eu pego amanhã o dia todo pra poder organizar, né? Porque até então não tem muita coisa, né? Graças a Deus eu tenho bastante vasilhas, mas coisa de casa mesmo, assim, eu não tenho muito, mas se eu conseguir sair de lá hoje, pra mim vai ser bom e amanhã eu tirar o dia somente pra organização. E é isso, nada que eu cheguei em casa, eu mostro pra vocês mais um pouquinho. Acabei de chegar em casa, gente, eu vou mostrar pra vocês a visão geral desse quarto, olha pra vocês verem. Hoje até que não tá tão bagunçado, essas daqui são as roupas que eu acabei de tirar lá da máquina de lavar, da secadora, né? E aí eu vou colocar ela em sacola também. E é isso, gente, hoje não tá tão assim não, tirei aqui o forro pra poder lavar, vou arrumar outro forro pra colocar, né? Porque aí meu primo vai voltar pro quarto dele. Essas coisas aqui, gente, ó, são coisas de Natal, que a gente ganhou. E aí vai ficar na caixa, eu vou nem mostrar agora pra vocês não, porque não tem relevância, né? Eu vou deixar guardadinho aqui pro Natal desse ano, se Deus quiser. Essas aí são as coisas que eu vou ter que organizar tudo de novo, gente. Tamo aqui na coquinha, vocês aceitam? E é isso, gente. Muita correria. É, Estevam, olha isso, gente. Vê se eu dou conta dessa criança, não merece um couro, não. É isso, né, gente? Filhos, né? Vai lá e pega pra mamãe, vai pegar o pano. Eu vou agilizar aqui, gente, já tem muita coisa pra fazer. Estevam já tá fazendo é bagunça e depois eu volto aqui e vocês vão acompanhando aí. Aí, gente, ó. Já deu uma organizada. Eu não sei se bagunçou mais. Sei lá, gente. Eu consegui tirar as coisas que estavam mais bagunçadas. As roupas eu organizei dentro de caixas, assim como vocês podem ver. Tá ali o senhorzinho Estevam fazendo bagunça. Só que não, dessa vez ele tá brincando, gente. E é isso, ó. Eu vou arrumar um forro pra estar forrando a cama do meu primo. Ele está tirando essas coisas daqui, colocando em sacola e levando pra sala. Deixa em cima lá. E isso aqui é as coisas, tipo esse produto de cabelo, absorvente, potinho que eu uso pra fazer mistura pra passar no cabelo, creme, pente, tá tudo bagunçado que eu só joguei tudo aqui dentro. E é isso aí, gente. E olha assim, nem vê que eu tô com vontade de mudar, né? Nem vê. Eu vou tirar as coisas que são do meu primo, igual esses trem aqui de cortar cabelo. Não sei se eu levo essa caixa, se eu deixo essa caixa. Eu acho que eu vou tirar as coisas aqui de dentro, porque eu vou deixar essa caixa lá no banheiro, organizando as coisinhas dele. Porque lá no apartamento, o banheiro tem gaveta e tal, então vai ser fácil de organizar minhas coisas lá, eu acho, né? Esse aqui é do meu primo, tava cheio, gente. Eu já usei o trem dele e tudo, meu Deus do céu. Mas enfim, olha que escova chique. Ganhei quatro escovas dessas. Tava usada, né? Quatro, são três. Três escovas tipo essa. E elas já estão usadas, porém, tá nova, né? É só lavar que tá novo. E aí, vou deixar lá o negócio organizando as coisas dele. Vou tirar as coisas que são minhas e vou guardar. E é isso. Vou dar um centeno, gente. E aí, vou deixar lá. E aí, galera, ficou assim, né? Eu troquei o lençol, igual vocês viram. E aí, eu coloquei as coisas pro alto, né? Aqui em cima. E daí, o que eu vou fazer? Não vou passar pano aqui, né? Porque depois eu vou ter que voltar e dar uma geral nesse quarto. Aí, eu dei só uma varrida. Ali de baixo, ali tá a nossa televisão, que a gente nem sabe se vai funcionar mais. Porque o único lugar que tinha pra poder deixar ela era ali no chão. Mas enfim, né? Seja o que Deus quiser. Temos aqui as nossas malas, né? Vou tirar tudo daí daqui a pouco, se Deus quiser, pra gente levar pra lá. Brinquedo das crianças, roupa do meu esposo, tá tudo organizado, gente. Agora é só ele chegar, arrumar o carro, né? Porque provavelmente a gente vai levar tudo no carro do meu primo. E a gente vai ver como é que vai ser feito. Mas se Deus quiser, vai dar certo. E aqui tem algumas coisas. Aqui a minha lixeira nova. Isso aqui tá limpo. Esse lençol aqui, eu vou estar lavando ele, né? As crianças tá aqui no banheiro. Só na pirraça e na bagunça. Aí aqui tem um saco cheio de roupa. Que é a mochila das crianças. Tem alguns documentos aqui dentro. A moça do Estevam. Aqui são vasilhas. Aqui são roupas que o Estevam ganhou. E lá dentro tá batendo agora o meu edredom. A cozinha tá bem desorganizada, gente. Porque eu não tive tempo, né? Mas agora eu vou dar organizada aqui na cozinha. Lá vai essas vasilhas que tá ali. E é isso, gente. É o que deu pra fazer. Eu vou passar um pano aqui no chão. Porque os cachorros foram lá pra fora. Olha como eles estão tomando banho hoje. E o menino colocou ali o tapetinho limpo pra eles, ó. Só na forma, gente, ó. Pra quem acha que esses cachorros são maltratados, né? Igual muita gente tava falando. Não sabe nem o que se passa, né? Mas enfim, olha como tá bem desorganizado. Vou organizar aqui agora. E é isso, galera. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Pois ele já tá bem longo, né? E aí eu vou iniciar outro. Mostrando pra vocês, né? A nossa ida pra lá. Pra pro apartamento. A gente organizando as nossas coisas. E eu vou fazer um tour pra vocês verem Como o apartamento ficou. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Comentar. Compartilhar. Ativar o sininho das notificações. Se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Corro lá no meu Instagram. Arroba Kinezaira. E já se inscreva por lá, tá bom? Um big beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! 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 Tchau!